Bom dia! Bom dia! Enfim, é que esse gostinho mostra aqui pra o grupo acordar vendo essa carinha tão linda meu Deus! Sobre isso! Você deve voltar agora de que? Estragonofe? Do que a turma gosta pela... Perguntando a macaco e a macaco é banana. Quer uma pedrinha ensopada? Quero. É fio. Bora levantar pra arrumar o quarto? Bora! Bora! Bora, Bolsonaro! É bom, hein? Ai, gente... Tomeu um susto agora. Pra ele rodar dessa funcionária chave. Não posso nem dormir. Bora levantar pra arrumar o quarto. Ai, quem é cada tipo de funcionário, gente? Pelo amor de Deus. Sua cara. É, agora eu dormi no meu quarto. Cara, vem! Aí, levanta! Agora eu vou dormir ainda! Mulher, eu quero arrumar a cama. É sério, Tomica. É sério, amiga. Eu tô me cagando. Amiga, eu tô toda suada já. Mas não dá tudo, amiga. Mas não dá tudo. Vai, mué! Eita! Eu tô mais com uma ordem de cimela toda. Por que essa pressa? Porque a bocha tá assim, ó. Como? Tão bonita, né, gente? Fiquei chocado. Começou uma corda belíssima. E não mentiu. Assim é que é uma corda belíssima. Renovada, né, amiga? Não mentiu, amor. Não mentiu? Eu tô falando sério, amiga. Sim, sim. Uma corda bonita, bem assim, sabe? Uma pele... E não mentiu. Tchau.